Uma dica para tomar café Bom café Seu Zé é de Minas E o café dele é maravilhoso Então vem aqui tomar um cafezinho Recomendo Vim aqui no trailer do Seu Zé E tomar o café Olha só que interessante Aqui no Chuí tem Essa avenida principal Um lado É Brasil O outro é Uruguai Ou seja Desse lado aqui é Uruguai Mas avenida Brasil Desse lado aqui é Brasil Mas avenida Uruguai Interessante né? Show de bola Vamos que vamos Um cara sensacional Ele foi uma totalmente voluntária Viu acompanhando nossos histórios Vem aqui ajudar Conseguimos fazer câmbio Arrumar o lugar para dormir Achamos por intermédio dele um mineiro Gente boa demais para poder tomar um café Café sensacional Trouxe a gente até aqui A doana Fez a parte de translado ali Tradução com a galera Para a gente poder entrar Está tudo certo Obrigado E deu uma dica para um chip de operadora Sensacional que vai salvar o rolê Isso Garantiu a nossa comunicação E os histórios da viagem toda Isso Obrigado meu amigo Foi um prazer te conhecer Satisfação total aí Cara Internet aproxima pessoas Não tem isso aí Um abraço Valeu Não tem isso aí Não tem isso aí As elas foram A year Ago Mas tudo vai Be ok I move on Each and every day The past Is where It stays Way back A year Ago I've changed For the better This time I thought I would Never Be fine I strive Just To say I'm alright And for the first time In a long time I'm alright Primeiro Ponto que a gente vai visitar aqui Uruguai é a Fortaleza de Santa Tereza É um museu militar Que vem aqui logo Logo na entrada do Uruguai Pouco após a via divisa Dá uns 15 km Dá pra conhecer Esse lugar Pra entrar São 50 pesos Pra entrar 50 pesos 8 reais na cotação 50 pesos 8 reais na cotação Do real Isso Lembrando que é dia de hoje Na cotação Pode ter uma variação Quando Vocês vierem Vem aí Que bonito É Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?